Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Agora eu vou aqui criar mais um novo lugar Eu vou botar esse Frozen Heart Logo abaixo aqui do Bone Fortress Aí vou entrar aqui Fieg Snowfield Nacratos Não existe algo como o Tesouro das Fadas Sua esposa adoecida não vai voltar à vida Não consigo olhar pra trás Torcicolor Ah, eu preciso voltar com meus estudantes Você não vai achar um Tesouro das Fadas por aqui, jovem? Você é capaz de ser transformado numa estátua de gelo pela bruxa de gelo Exatamente como meu irmão Tá bom, acontece Estátua de gelo são bonitas Então O trajeto aqui a princípio É só seguindo A esquerda aqui Por um bom tempo Só caçam, 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 caçam Opa, mais bicho Opa, só no mortalzinho Bincadeu, isso aqui tira muito mais radão bem mais rápido O combo de X é muito bom, eu boto uns quadrados no meio as vezes, mas nem 6 pega, nem sempre pega na verdade. Mas enfim, basicamente você vai seguindo aqui até chegar no save point. Cadê o save point? Opa, itemzinho. Ah, aqui não é caminho. Meti minha bicuda do raio. Pô, mata geral tão rápido assim. Não só isso, tô rebolado que a lança que eu consegui é uma lança bem merda pro meu level, sabe? Ah, e aquilo é bom pra afastar o pessoal. Ou você precisa sentar um só na porrada e tem dois te atacando impedindo que você sente eles na porrada. Agora eu cheguei no save point, eu vou aqui pra direita, acima direita no caso. Ah, diagonal superior, destra. Ah, vou pegar esses pecanismos aqui. Agora eu mato o bicho. Acerta os dois, acertou! Ó, falta XP. Um dinheirinho bonzinho até. Pra bichos que dão bastante XP, eles dão até um dinheiro bom. Guarda e seus pertences estão os metendo no pé agora. Mas e quanto ao tesouro das falhas? Eu prefiro que a gente fique vivo. Vamos indo. Mas seu irmão perdeu a vida procurando pelo tesouro. Você está procurando pelo tesouro pra salvar seu irmão, certo? Ele acredita que o tesouro da fada deixa você encontrar com os doentes. Mas talvez ele se reuniu com a esposa através da morte. Senhor Mephienze, o que é isso? Nós podemos ficar sentados perto do fogo com um pouco mais? Vai em frente. Eu vou só pegar os seus itens negros. Estantes, fiquem por aqui, eu vou voltar a viajar. Eu falei alguma coisa com ele e... É um que não estava além nem. Eu achei que só vai ser aquelas conversadoras que o pessoal fala assim do nada. Então agora eu vou voltando. E aí eu vou em direção ao boss. Então agora que eu cheguei aqui na parte do save point, eu pego aqui a inferior canhota. No caso, a parte de baixo que é mais para a esquerda. E depois eu desço aqui para a direita. E continuo seguindo esse caminho. Ah, eu queria tanto um dragão desse. Poxa, seria tão legal ter um dragão de pet. Um dia, um dia, um dia. Eita, você me chamou de bruxa do gelo há um tempo atrás? Me perdoe, mas me conte uma verdade, por favor. Quantas vezes eu tenho que falar para você que ele está vivo? Foi você que ficou contando para todo mundo que eu matei ele. Ah, então você ainda não acredita em mim, né? Por favor, entenda. Ele era meu único irmão. Eu só não queria acreditar nisso. Aquele é realmente Nacratos. Os poderes mágicos dele eram incríveis. Para acreditar que ele... Para sobreviver àquele ambiente brutal, ele se tornou um monstro de neve. Você de neve. E ele ainda está esperando pelas fadas no jardim das flores de gelo. Nacratos, como você é tolo. Você não pode fazer nada com a escada dessa maneira. Nacratos não tem mais mente humana. Você sabe disso, né? Essa é a verdade que você se recusou a ouvir até agora. Eu desejo libertar Nacratos. Mas apenas se eu puder enviar ele para o submundo, onde a esposa dele espera por ele. É isso que você deseja fazer? Então vá em frente. Ah, alguma coisa... Ah! Ah, eu vou em frente aqui para largar o aço desse monstro. Uma coisa grande. Uhhh! Esse peixe aí só cavalo marinho... Não sei! Pssss! Tá meio maneiro! Agora pego, na verdade eu vou olhar aqui rapidinho pro outro lado, porque eu tô com pressentimento. Aham, é um jeans. Na verdade eu tava querendo, na verdade, um ovo, né? Mas agora só fica aparecendo o espírito nessa merda? Mas enfim, eu preciso de mais instrumentos também se eu quiser ficar pegando espírito. Ou instrumentos melhores. Eita! Ah, ele é um gulirão. Eita, ó. Largar levecura. Tem, 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 tem. E morreu. Você libertou ele por mim? Obrigado. E agora como você se sente? Hum, não muito bem. Você ainda, você ainda não acredita em mim, né? Será que a gente pode parar de falar disso? Já acabou já. Ah, então você precisa fazer o contato no olho enquanto tá falando. Isso é importante, sabe, né? Conseguiu o Rush Anchor. Um artefato. E mais uma missão aqui finalizada, agora eu vou seguir minha direção pra minha casa, chegando aqui em casa, e agora eu tô indo aqui em direção ao meu quarto pra falar uma fofoca pro meu cacto. Cadê meu cacto? Cadê meu cacto? Quem gosta de boneco de neve? É, realmente, ele tem frases muito boas. Então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo episódio, mais uma missão, porque é isso. Cada episódio é uma missão. Então até o próximo vídeo. É nóis!